Olha, uma informação que acaba de chegar, a Polícia Federal está cumprindo nesse momento mandados de busca e apreensão em endereços ligados à família do senador Aécio Neves. São três locais, sendo uma a casa da mãe do parlamentar, que agora foi eleito deputado federal, na região centro-sul de Minas Gerais. O objetivo, segundo a Polícia Federal, é coletar elementos que podem indicar lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Só lembrando, Augusto, que no dia 11 desse mês, com o apoio do Ministério Público Federal, foram cumpridos ordens judiciais em imóveis o senador, da irmã dele, a jornalista Andréa Neves, no Rio de Janeiro e também em Minas Gerais. Portanto, mais uma ação contra o senador Aécio Neves e ele deve estar dando, graças a Deus, que agora é deputado, é deputado eleito, né, Augusto? E por aí ele continua escrevendo, publicando artigos em que ele acusa por tudo o Joesley Batista, que também não vale nada, né, tanto que é amigo do Aécio. Eles são, sempre foram muito amigos. O, esse, é, os brasileiros costumam ficar um pouco desalentados quando percebem que o noticiário sobre corrupção não para. Eles devem olhar isso, todos os brasileiros, pelo lado positivo. Isso significa que as investigações contra a corrupção, que não se limitam a Lava Jato, a várias outras operações em curso, elas não vão parar. O ministro, o futuro ministro já escolhido, é, Sérgio Moro, ele vai poder se dispensar de se preocupar tanto com corrupção, porque disso as operações, é, descendentes da Lava Jato, disso elas cuidam. Ele vai poder se concentrar no combate ao crime organizado, que é um cancro a ser removido imediatamente do organismo nacional.